O que há? Há 20 minutos. Não, não, não. Vamos a ver. Falei-me em 2 horas para cada lado. E vamos lá. Vamos lá. Vamos a ver, vamos lá. O que é o Toc? Eu acho que não vai. Lá está alguém a segurar, não é? Vamos lá. Muitas resentências. Que vale, para a primeira vez, tu é, tu é, tu é, tu é o Toc? Obrigado.